E nesse passo a passo de agora, tem o amor perfeito, que é uma delicada flor de origem europeia, que significa amor romântico e duradouro. As combinações das três cores nas suas pétalas são a razão para também ser chamada de erva da trindade, por ser considerada uma referência Santíssima Trindade. Olha, não sabia dessa informação não. E todo o colorido e beleza dessa flor fazem parte desta obra-prima, que essa dupla vai trazer agora aqui para a gente. Luiz Moreira e Ira Silva, sejam bem-vindos. Olha, gostaram? Nossa, tá arrasando, hein? Então, mas esse é o significado do amor perfeito. Esse aqui, esse parabéns, esse elogio vai para Amanda, a nossa roteirista. Ela que faz essa pesquisa, ela é historiadora, ela pesquisa fundo. Olha, parabéns. Entendeu? Eu emprestei para ela umas barsas que eu tinha em casa, então ela não busca só. Obrigado, Amanda, sempre arrasando com essa informação aqui. Parabéns. Lindo do pessoal mais novo, não vai saber nem o que é a barsa, hein? Deixa quieto, deixa... Queridos, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão fazer... É um tapete? É um tapete. Pode pôr lá no seu lavabo, lá numa área pequenininha. Aí fica bonito, hein? Para as pessoas não ficarem pisando em cima. Põe no lavabo lá. Numa área mais reservada, com dó para o povo não pisar ou deixa pisar. Porque senão ninguém vai querer pisar, né? Verdade. Então, se tiver ali, o povo pula. Eu, seu tonto, uma casa que tem esse tapete, eu pulo assim. Pula ele. Eu pulo. Ah, fala sério. Tem que usar, fazer para acontecer. Tem que usar. Porque é bonita para ser usado e depois faz outro. Não é? Verdade. É isso aí. Vai reciclando os tapetes. Por isso que vocês trazem essa técnica que é a pintura desigual. Fácil. Fácil. Para a gente fazer vários. Fazer vários. Estragou, faz outro. Customizações geral. E você viu ali no tapete o quadro? Ficou bonito, hein? É feito com pano de copa, o quadro. E eu coloquei cola permanente no MDF e moldurei. Mas agora você, eu não sei se vocês já vieram fazer com esse material aqui. Que material é esse? Não, esse é aquele tapete de tear que o pessoal faz no tear manual. Com fios mesmo de barbante. Então, você vai perceber que é uma espessura bem grossa e um material rústico. Dá para aplicar também nesse produto? Sim, o adesivo vai aplicar normalmente. Você pode depois lavar ele normalmente, que não solta e não descola nada. Porque até então vocês já vieram fazer em pano de copa. Que a gente sabe que é um tecido mais fino. Mais fino, camiseta, toalha de banho. Dessa vez a gente escolheu um tecido mais encorpado, de uma textura bem mais rústica. Luiz, mostra aí o adesivo do amor perfeito. É esse daqui, você pode ver que ele vem. Põe aqui em cima, põe aqui em cima que a gente pega com a imagem. Aí. Olha que bonito, tem várias, né? São várias flores. Isso. O da amostra, tapete, a gente usou o caideal. Esse daqui, para mostrar que tem outras opções, a gente vai usar o beijaflor. Você vê quantos passarinhos vêm numa mesma folha. Nossa, olha, dá para aproveitar bastante, né? Muito lindo. E o que a gente precisa de uma tesourinha, tá? Uma tesoura, uma tesoura de ponta fina, e a gente vai cortar. Só cortar. Só cortar. Não precisa tirar nada, não precisa destacar nada. Ele já é uma cola aqui, já é o termocolante. Que só reage com o calor. Com o calor de ferro. Então não é que fica pegajoso, nada agora, né? Recortou, você vai colocar sobre a superfície, assim, ó. Distribui do jeito, da maneira que você quer. E o legal de falar de tesoura, essas coisas, é assim, ó. Você pegou essa daqui, e uma dessas folhinhas não cabe na sua composição. Gente, tira. Ó, é só pegar a tesourinha, tira a folhinha, não joga fora. E dá para a gente usar em outra composição, tá bom? Dá para usar de outra maneira, tá vendo? Perfeito. Recolocar ela, tá? Eu já trouxe um pouquinho adiantado, Angelinho. Ó, aqui eu já fixei, mas é simples, tá? Vou colocar aqui, vou cobrir com... Ah, não, ainda tem os pássaros, tá, gente? Eu recortei lá, ó. Vou encaixar o pássaro aqui. E o legal que dessa forma, você cortando, você consegue cobrir uma região de tamanho que quiser, né? Tamanho que quiser. Poderia ser uma passadeira. Sim, uma vira de lençol, uma fronha. É. Então você tem várias opções. E o mesmo processo que o Iria está fazendo aqui no tapete, é o mesmo que você vai fazer para qualquer tecido. Sempre direito e avesso. Assim, o avesso nessa técnica é o mais importante para poder fazer a fixação total. E aí sim, você poder lavar o trabalho, deixar ele de molho. Perfeito. É um... O que você tirou a base? É porque ela está realmente trabalhando que ela é pequena, mas você vai fazer direto na mesa aqui, não tem problema nenhum. Pode fazer, né? Pode. Uma superfície mais grossa, então é um pouco mais tempo, tá? Você vai falar assim, a gente fazia de 30 a 40 segundos. O ferro está na posição algodão, tá? Tá. Distribuí a minha figura, passei o ferro, aí assim, ó, Jairinho, eu vou virar do avesso, tá? Aqui que manda a colagem total. Como ele está distribuindo em todo o meu tapete, eu vou colocar o ferro, vou apertar a minha mão e vou deslizar lentamente, tá? Você faz uma pressão? Eu passo uma pressão na minha mão. É uma superfície mais grossa, tá? Então eu vou demorar mais tempo aqui, tá? 30 a 40 segundos, sempre movimentando o ferro. E sempre aproveita, Rogério, sobre uma superfície firme. Tá. Porque o pessoal muitas vezes tem aquela tábua de passar com muita espuma e quando você aperta, a espuma pode recuar e dar dobra sobre o adesivo. Aí não atinge certas partes. Ele afunda, né? Então acaba enrugando, tá? Ah, também enruga, né? Fácil, não é? Até agora sim, olha. Olha que bonito que já ficou, né? Já estaria pronto, mas claro que a gente não quer nada básico. Vamos? A gente quer incrementar, né? Vamos incrementar. E o mais fácil ainda é você usar estêncios ou esses gabaritos que hoje existem, muito fácil de você encontrar. Mas esse não vem no kit, né? Esse não vem no kit, mas só a vitrine tem lá. Mas já tem outro kit que vem. Sim, e você pode comprar também avulso com vitrine. Ótimo. Ah, pode comprar? Pede lá, o Irã usou. Já acrescenta no kit de hoje. Isso, pede lá, o Irã usou, então eu quero aquilo que o Irã está usando. Vou pegar o verde oliva aqui, vou pegar na ponta do meu pincel, vou tirar o excesso, vou só fazer uma limitação, vou chegar aqui pertinho e ó. Olha lá. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo aquele quadradinho lá, isso aqui é pra dentro, tá gente? Ah, então nem precisaria pra fazer essa parte um estêncio específico, né? Não, pode ser uma régua. É. Que eu vou fazer esse retângulo. Com a mesma carga de tinta? Você faz toda a volta? Com a mesma carga de tinta, ó. Quase acabei tudo. Bem pouquinho. Já fiz um retângulo, fiz uma coisa aqui, né? Olha, já deu uma continuidade pra essa figura. Mais aberta, mais fechada, tá? Conforme vocês quiserem, tá? Mesmo pincel e a mesma cor, vou forçar aqui um pouquinho, mas eu já fechei lá no vídeo, achei fraco. Olha lá, Luiz. Olha lá, Luiz. É, que eu fecho na coisa. Já fiz o meu quadrado. Com a mesma estêncio eu tenho folhagem e eu vou distribuir folhas aqui. Olha que eu não uso muita cor, né? Não estou usando muita tinta. Tinta pra tecido. Tinta pra tecido. E vou fazer folhas aleatórias. Vamos distribuir aqui. Na natureza não é nada tão certinho, né? Então vamos distribuir aqui. Ora galhos maiores, outra galhos menores. E isso vai conseguir fazer com que a composição tenha mais movimento. Ah, isso é importante. Sobrepondo, né? Sim, sobrepondo, deixando o desenho por cima, o adesivo por cima. Então todos esses elementos ajudam a composição a ficar mais rica, mais detalhe. Perfeito. Posso usar letrinhas, posso... Solta a imaginação, Jairinho. Solta a imaginação e os estêncios que você tem em casa. Olha essa flor aqui, ó. Como eu vou pegar aqui, ó. O laranja. Vou te ajudar aqui, ó. Vou fazer mais perto pra você. Ficou bom assim? Deixa eu por aqui, assim. Aí. Vou usar o laranja aqui, ó. Laranja, tá bonito esse laranja, hein? Isso aqui que eu tô pegando é a água, tá? Ó, cenoura ou laranja mesmo? Laranja. Não dá pra ler. É, amarelo... Cádmio. Isso. Não é nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Amarelo, cádmio. Vocês estão bem de cor, hein? Ó, vou pegar ele aqui, ó. Em cima do meu adesivo, do meu olhinho aqui, ó. Eu vou distribuir. Ah, que daí você vai trazendo cada vez mais as características de pintura mesmo, né? Isso. Vou pegar o ouro. Agora eu sei que isso aqui é o amarelo ouro. E vou fazer o contrário. Isso são opções que você pode, Rogério, alterar a cor do seu adesivo. Muitas vezes você usou um adesivo numa camiseta, sobrou outro, você não quer da mesma cor. É verdade. Então o adesivo aceita a tinta sobre ele. Que cor que é? Amora. Vou pegar o amora, assim, ó. Eu sempre dou uma umedecidinha bem no meu pincel, ó. Antes de pegar o amora. E vou chegar aqui na parte mais... Que cor que era essa daqui, Luiz? Violeta. Eu vou chegar aqui em cima do violeta e vou escurecer, tá? Já criou? Já tonalizei essa cor que já veio de casa, tá? Então, você pode fazer isso, clarear ou escurecer o seu adesivo conforme você quiser. Tá vendo esse branquinho? Eu posso pegar o branco, posso vir... Realçar. Realçar tudo isso daqui, tá? Eu sempre sugiro que você dê uma... Leva umedecida no pincel antes de você fazer isso, que ele desliza melhor, ó. E é muita pouca cor, tá? Não precisa de muita cor. Agora eu tô entendendo porque tanta cor tava separada aqui. Eu falei, antes era só um tubinho, era o verde. Só fazia as folhas. Agora... Ele já tá querendo subir de graus maiores. Rogério, fala pra mim que não é fácil você fazer um capete desse. Super fácil. Até mesmo... E gostoso de trabalhar, né? Até mesmo uma tela como aquela ali que eu trouxe, dá pra fazer assim. Que eu enquadrei ela com um MDF normal, tá? Distribui as suas folhinhas aqui. E dá pra você colocar o nome do papai com o alfabeto aqui, né? Que tá chegando o dia dos pais. Dá pra você pôr um bem-vindo. Uma mensagem, né? Uma mensagem. Um outro tipo de tapete pra deixar bem fofinho, pro seu pai pisar. Olha. Não é? Super fácil. Eu tô fazendo aqui. Fácil? Facílimo, facílimo. Fácil. Ó, espera secar esse tapete em quantas horas, Luiz? Doze horas, né? Ah, vamos lá. E vira pelo avesso e passa novamente pra poder fazer a fixação da tinta ao tecido. Tá. Aí sim, quando você lavar, a tinta não desbota. E outra dica. Depois que você fez a fixação do adesivo, espere ele esfriar e tenta com a unha tentar levantar ele. Se algum ponto estiver levantando, é porque você não esgotou a cola. Volta no avesso e continua com o ferro. Ela tem que esgotar toda a sacola de uma única vez só. Aí sim, a sua fixação está perfeita. Muito bom. Eu tô só colocando cor, tá, gente? Ela já existe. Então a gente só pode colocar um pouquinho mais até mudar a cor do pássaro, tá? Perfeito. Fácil? Super fácil. Super. Vamos mostrar os outros trabalhos. O resultado final fica super lindo. E a gente sempre gosta muito por conta dessa facilidade. Olha o quadro que você... Olha aí o resultado final. E agora o quadro que você também pode fazer. Eu gostei dessa ideia de quadro, hein? Ficou lindo. Nossa. Mas daí vocês fizeram o quê? Vocês fizeram o tecido. Aplicaram no MDF, com cola permanente e depois atrás você coloca a moldura e passa fita adesiva. Nossa, que bonito. Pode ser um porta-chave. É mesmo. Tem a bolsa também, né? Pode ser direto na MDF também, tá? Muito bom. Parabéns, viu? Obrigado, Angelo. Irã, Luiz, obrigado por terem vindo aqui. Agora eu quero saber. Esse aqui, o Beija-Flor, vai no kit de hoje? Vai. Vai no kit? Tudo que eu usei. O Amor Perfeito também vai no kit? Vai. Vai? Outros ainda. E outros mais? Outros mais. Então vou mostrar pra você agora. Obrigado, querido. Valeu, até mais. Boa viagem de volta.